Silêncio! Estamos perdidos, se Jaspion ouvir a nossa conversa. Mesmo tendo isso, não podemos localizar um monstro. É, não há outro jeito, eu vou lhes contar. Venham pra cá. Por favor, sentem-se. Realmente eu tenho um monstro chamado Sion. Está numa caverna subterrânea perto daqui. O quê? Eu fui buscar umas plantas na montanha. Isso quando Yuriko tinha dois anos. E escorreguei, caindo num abismo. E lá estava o monstro Sion, ainda pequeno, com um grave ferimento na perna. Estava respirando, mas sofrendo muito. Então, peguei uma planta medicinal que eu colhi na montanha e esmaguei-a, passando no ferimento. O remédio fez efeito. E Sion começou a andar, após quatro ou cinco dias. Sion guiou-me até a caverna subterrânea, como se fosse apresentar-me algo. Era uma caverna com certo ar de mistério. E no fundo, estava a mãe de Sion, morta. Sion era órfão. Toma. Vai buscar. Depois disso, Yuriko e Sion cresceram juntos. Agora, depois. Como bons amigos. Sem dúvida, ainda continuamos bons amigos. E foi isso que aconteceu. Entendi. Mas se o senhor tirar Sion da caverna, Satan Goz poderá enfurecê-lo. Isso mesmo. Podemos enfurecer qualquer monstro. E para que Jaspion possa destruí-los, terá que se livrar de nós.